Violência no Vale do Aço. Continuam sendo procurados pela polícia os criminosos que atiraram 19 vezes até matar um homem de 29 anos no Vale do Aço. Esse que aparece na imagem é a vítima, a vítima fatal. Os disparos foram registrados no bairro Vila Militar, em Patinga. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, não é? É, nossa equipe esteve no local, como a gente vê nas imagens ali, e agora tem a reportagem completa aqui. Pode balançar. O crime tirou o sossego do bairro Vila Militar na manhã dessa segunda-feira, em Patinga. Marcos Henrique Alves Moreira, de 29 anos, foi assassinado com pelo menos 10 disparos de arma de fogo. A vítima conduzia uma motocicleta e foi surpreendida. Os criminosos, segundo a polícia militar, estavam em outra moto. As viaturas deslocaram para o local e chegando no local nós constatamos que havia um indivíduo, que havia sido baleado, uma motocicleta caída mais à frente. E segundo informações de alguns populares, uma segunda motocicleta vinha perseguindo ele pela Avenida José Barcelos, no momento em que ele tentou fazer uma manobra entrando na rua Nínive, porém ele acabou sendo alvejado e não conseguindo empreender fuga. 19 cápsulas de calibre 380 foram recolhidas na cena do crime. Ainda de acordo com a polícia, Marcos Henrique tinha passagem por crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídio. Bom, nesse momento, equipes da perícia da Polícia Civil estão recolhendo o corpo do jovem que foi executado aqui no bairro Vila Militar, em Ipatinga. Cápsulas foram recolhidas agora há pouco que provocaram este homicídio aqui no bairro. As causas serão apuradas pela polícia. Estamos ainda no levantamento de informações acerca dessa autoria. A vítima tem uma extensa ficha criminal, diversas passagens por tráfico de drogas, além de suspensão também de envolvimento em alguns homicídios. A polícia pede o apoio da população para identificar e prender os responsáveis. Após concluído o trabalho da perícia, foi verificado que a maioria das perfurações foram nas costas. E de acordo com o trabalho da perícia, foram aproximadamente 10 disparos que atingiram a vítima. Qualquer informação que a comunidade tiver e que possa nos auxiliar, pode estar ligando 190 ou também via 181. Será garantido o anonimato também para tentar ajudar a polícia a elucidar esse crime.